Fala, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tati, professora de redação, mais uma vez aqui no canal para falar de tema de redação. Só que na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque, graças a Deus, a parte de linguagem já passou, o tema de redação já saiu e eu vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, eu pensei muito do que eu poderia vir aqui falar, o que vocês deveriam ter colocado, o que seria um texto nota mil, mas eu não sei se esse momento é o melhor. Então, eu resolvi vir aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha opinião a respeito desse tema, tá? Então, eu vou falar o que eu pensei quando eu vi o tema, o que eu achei, o que eu faria se eu estivesse lá, alguma questão, questões desse tipo, tudo bem? Vamos ver se o meu pensamento, a minha opinião, o meu ponto de vista, ele está relacionado com o que vocês aí pensaram. Vocês acharam difícil, gente? E aí? Pegou de surpresa? Que coisa, né? Eu sempre falo que a redação do Enem, ela sempre pega a gente de surpresa, sempre pega. Não é que a gente, ai, a gente nunca falou desse tema. Não, não é bem isso. Que, na verdade, a gente já falou desse tema, não com esse recorte, que é o que eu sempre venho falando aqui no canal, que o Enem, ele trabalha com eixos e aí ele tem um recorte específico e tudo mais. E o recorte, isso, nem se a gente tivesse uma bola de cristal para a gente adivinhar aí o que está propondo, né? Mas, enfim, né? Eu acredito, eu vejo que o Enem, ele continua com a mesma linha de alguns anos aí, trabalhando esses recortes, trabalhando questões sociais e temas que, mesmo que a gente olhe e se assuste, são temas que a gente vai puxar alguma coisa, né? Quando eu vi esse tema, a princípio, eu assustei. Não vou negar, né? Eu vi lá, né? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Por que eu assustei? Porque eu achei o tema grande, né? Ele é bem parecido com o tema que foi em 2018, que também tinha uma frase temática muito grande. Frase temática muito grande, né? Eu já falei aqui no canal, ele pode ser que, às vezes, a gente se perca um pouco. Porque o Enem, ele pede muito que a gente use, né? Todas as palavras que compõem a frase tema. E quando a gente tem uma frase tema longa, com muitas palavras, pode ser que naquele momento a gente se perca. Então, quando eu olhei o tema, a princípio, eu assustei. Eu falei, poxa vida, tem um tema, tem uma frase tema grande aí, medo de tangenciamento, tem que usar todas as palavras. Mas esse, essa foi a minha primeira impressão. Aí eu respirei, que eu acredito que todos tenham feito isso. E aí eu li de novo. Invisibilidade e registro civil. Então, eu comecei a pegar aquela técnica, que eu sempre falo para vocês aqui no canal, que é a técnica de tentar decifrar o vocabulário, né? Então, eu trabalhei com invisibilidade. O que é invisibilidade? Aquilo que a gente não vê. Registro civil. Aí eu lembrei de certidão de nascimento. Eu lembrei de CPF. Eu lembrei de RH, de RG. Comecei a lembrar dessas questões. Aí logo vem. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Garantia de acesso. Quer dizer, o registro civil, ele garante o acesso à cidadania no Brasil? Poxa vida, que legal. Aí eu comecei a achar legal o tema. Eu vi muita gente falando assim, ah, eu acho que não é um tema importante e tudo mais. Mas, cara, é muito importante esse tema. Por que a gente não pensou nisso antes, né? É necessário falar isso. A gente já falou aqui no canal a respeito de temas que trabalham com a ideia da burocracia que a gente tem no Brasil. E esse tema, ele meio que fala isso. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas interessantes, né? A princípio, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que ele trabalha com a questão do filho mais velho e o filho mais novo, que não possuem nome. Poxa vida, Graciliano Ramos, acertou o tema do Enem. É bem isso. Por que que eles não têm nome, né? Aquelas crianças não têm nome por alguma razão, porque eles não são registrados. Porque para que você exista no nosso país, você precisa de um papel. Você precisa de um registro, senão você não faz nada. Você não pode fazer nada. É nada. Você depende desse registro. Mas será que todas as pessoas são registradas no nosso Brasil? Eu sou registrada. Então, para mim, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a pensar que tema legal da gente discutir. Que dá aí para a gente ficar falando horas. Que tinha coisa para falar. Logo em seguida que eu pensei em Vidas Secas, eu lembrei da questão da pandemia. Quando a gente foi receber, né? A galera aí foi receber o auxílio emergencial, né? Que todo mundo estava precisando desse auxílio, mas que você precisava do seu... Para você cadastrar, você tinha que cadastrar seu CPF. Tinha gente que não tinha CPF. É sério! E aí não conseguiu receber o auxílio emergencial, porque é como se não existisse. E aí enfrentou uma dificuldade gigante. Depois ainda eu lembrei de uma propaganda que teve em alguns anos. Eu não tenho nome, você também. Sem documento, eu não sou nem... Você lembra aquela... Que tinha uns bonequinhos assim? Lembrei dessa propaganda. Falei, cara, a gente fala desse tema. Lembrei que na mesma semana que a gente estava falando do tema, eu precisei da minha certidão de nascimento. Eu precisei da minha certidão de nascimento, eu precisava dela atualizada. E eu precisava dessa certidão de nascimento, porque eu tinha que levar ela no cartório, porque eu tinha que dar entrada nos documentos. E eu precisava dessa certidão com pelo menos 90 dias. Tipo assim, que ela estivesse atualizada. Quer dizer, sabe? E não é barato não, tem um valor. E quem que não tem esse dinheiro, não pode lá dar entrada nos papéis, que de repente está precisando, você vai casar. Você precisa dessa documentação. Você vai receber um benefício do governo. Você precisa dessa documentação. Você vai prestar o Enem. O próprio Enem, galera. Você não faz o Enem se você não apresentar um documento com foto, não é isso? E você não faz inscrição do Enem se você não apresentar esse registro civil. Então é muito importante. E aí eu fiquei me perguntando se ele é tão importante, porque mesmo assim existem pessoas que não o possuem. Parece que para mim foi tão fácil. Eu nasci, meus pais foram lá, me registraram, eu tenho a minha certidão de nascimento e está tudo certo. Só que eu não sou todo mundo. E o Enem, ele tem cada vez mais mostrado isso para nós. Que o meu problema, ou que o meu não problema, é problema meu também. E que o meu problema é problema de todo mundo. Porque ele trabalha com a ideia de problemas sociais. Então, o que eu achei do tema, eu achei o tema sensacional. A princípio eu assustei, fiquei boca aberta, quis pular de um precipício, me desesperei, e pensei em vocês, pensei em todo mundo. Falei assim, calma, relaxa. E olha que ainda eu não tinha lido os textos de apoio. Quando eu li os textos de apoio, também já percebi aí que existem algumas pessoas fazendo críticas ao texto de apoio, mas no meu ponto de vista, o texto de apoio, ele abriu a mente. Ele mostrou sobre o que era para falar, ele ensinou. Eu achei os textos de apoio totalmente didáticos, importantes. Não eram textos de apoio que você precisaria copiar alguma coisa ali, mas que ia fazer você lembrar de algo. Como eu lembrei de vidas secas, por exemplo, que seria algo que eu poderia ter citado na minha redação. Teve gente que, conversando aí, citou a casa de papel, porque tem lá o professor, o personagem, que ele não tinha registro. Cara, eu não tinha pensado nisso, que legal. E aí eu fui vendo um aluno aqui, outra ali, que foi me mostrando na redação, e quantas ideias foram surgindo, e muitos me disseram que essas ideias surgiram justamente por conta dos textos de apoio. Então, o que eu achei do tema? Eu achei o tema sensacional. Eu achei o tema totalmente válido. Como eu tenho achado os temas válidos, como o ano passado caiu a respeito da questão dos estigmas relacionados às doenças mentais, tema importantíssimo que precisa ser falado. E agora, com essa temática que fala dessa questão do registro civil, como proposta de intervenção aí, a gente pensar que essa questão, ela poderia ser mais, ela deveria, na verdade, ser facilitada, ser menos burocrática. E muitas vezes, gente, a falta de informação. É verdade. A gente vive num país com falta de informação. Por mais que as pessoas têm celular, por mais que as pessoas assistem TV, por vários motivos, as pessoas não entendem a importância, muitas vezes, do registro civil. Até porque, talvez, isso não é falado. Elas não sabem disso. E o registro, ele é importante. Ele é a prova que você está vivo. E você vai depender dele em várias questões. Por isso que ele fala, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Quando você tem esse registro civil em mãos, você tem garantia de ser um cidadão. Quando você não tem, eu sou Maria, eu sou João, sem documento, eu não sou ninguém, não é assim que tinha musiquinha. Eu sou Maria. É isso. É isso. Um tema importantíssimo, um tema que eu acho que é necessário falar, não só no Enem, mas que a gente, eu acho que é uma chavinha para a gente pensar a respeito disso, para falar mais, para orientar mais, para deixar esse negócio menos burocrático, mais fácil, para que as pessoas possam existir. Em vidas secas, o menino mais velho, o filho mais velho, o filho mais novo, eles não tinham nomes. é uma representatividade de tantas crianças que nascem sem cidadania, sem direitos. Então, as crianças, o filho de Fabiano, crianças que sofrem por conta da seca, que sofrem por conta da pobreza, que vivem nesse mundo por viver, sabe? Triste da gente pensar isso. no livro Vidas Secas, a baleia, que é um cachorro, tem nome, mas as crianças não. Não é representado o nome das crianças, de forma intencional, do Graciliano Ramos, porque o Graciliano Ramos, já falava desse tema aqui, lá quando ele escreveu Vidas Secas. Que loucura, que legal. Eu espero, que vocês tenham ido bem, né? Eu acredito, que vocês, que principalmente galera aqui, que acompanha o canal, que sempre está atento aos temas, que está sempre escrevendo, tenho certeza que vocês, devem ter ido muito bem, porque tinha bastante coisa para falar. Eu sei que quando a gente sai da prova, a gente fica assim, nossa, é verdade, tinha isso, tinha aquilo, e tudo mais. Mas, se você seguiu as regrinhas, as estruturas, se você colocou um repertório bacana, relaxa, tá? Você tem grande chance de tirar uma boa nota, né? É ainda, a gente tem muita coisa ainda para rolar, mas eu acho que esse tema, ele foi um tema bem bacana. Eu gostei do tema, senti medo no começo, fiquei arrepiada, falei, meu Deus, o que eu falaria? E eu acho que todo mundo sentiu isso também, quando leu. Por isso que eu sempre falo, a importância de você decifrar vocabulário, e depois você ler o texto de apoio, relaxar, concentrar e escrever, sabe? Não tem muito segredo. O Enem vem provando para nós que ele vem seguindo uma linha de raciocínio, falando de questões sociais, né? Falando de questões importantes no nosso país, então vamos ficar mais atentos a isso. O meu problema é problema do outro, problema do outro é problema meu. Isso tudo envolve um social, é importante falar. A gente teve lá um tema também, quando foi, né? A questão do cinema, que todo mundo, pegou todo mundo surpreso, e depois a gente começou a perceber. Então, eu acho que ele faz isso. Além da escrita, além da nota aí que vocês tiraram, eu acho que é um tema que, que ele vale a pena a gente pensar. E não fiquem preocupados, quando vocês peguem a área, e essas redações nota mil, muitas vezes escrita por professores, que estão, que sabem muito. Tenho certeza que a sua redação foi um arraso, do seu jeitinho, da forma que você colocou. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, eu só passei aqui hoje no canal mesmo, para falar um pouquinho desse tema, o que eu achei. Em outras aulas, eu posso trazer uma redação modelo, como eu escreveria, mas hoje eu queria só mesmo, trazer a minha opinião, espero que vocês, também deixem a opinião de vocês, deixem aqui no comentário, coloque o que vocês acharam, se vocês ficaram com medo, se vocês acharam ruim, se vocês não gostaram, é livre para você falar, tá? E mande esse vídeo aí também, para todo mundo que fez o Enem, para a gente poder compartilhar, para a gente poder comunicar, o que vocês acharam, deixe aquele like, que a Tati ama, e é lógico, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, se inscreva no nosso canal, que o nosso canal, está recheado de coisa boa, muita novidade, para deixar você sempre, muito bem informado. Valeu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima, gente, tchau, tchau.